Música Para a nossa receita nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado de 395 gramas Um pacote de coco ralado de 100 gramas Cravo da índia é o suficiente que é para a gente decorar Uma colher de sopa de margarina ou manteiga E açúcar cristal que é para a gente passar ele também seria o suficiente E forminha para a gente colocar o nosso docinho Eu peguei essa bem pequenininha Que eles ficam bem engraçadinhos Então vamos preparar nosso doce Em uma panela nós vamos colocar o leite condensado E a margarina ou manteiga E o coco ralado Então agora nós vamos ligar o fogo E vamos misturar tudo isso daqui E a gente vai ter que cozinhar Até aparecer o fundo assim da panela Ele ficar soltinho Eu mostro para vocês Então eu vou deixar o fogo baixo Para a gente mexer Misturar ele bem mesmo Porque isso daqui não pode queimar Olha pessoal Olha como ele vai ficando Então você sempre mexendo Não pode parar Você deixa o fogo baixo O médio Olha o meu já está pronto Eu já vou retirar Olha está vendo Olha ele já está bem soltinho Está vendo Olha Ele já está soltinho Então eu já vou retirar ele Para a gente deixar esfriar Olha eu peguei um prato fundo E eu untei ele com manteiga ou margarina O que você quiser Aí nós vamos colocar O nosso beijinho aqui Olha está vendo E nós vamos dar uma espalhada E vamos deixar ele esfriar Ele tem que ficar bem frio Para a gente conseguir Enrolar ele Para ficar bem bonitinho Olha pessoal Um pouquinho de margarina Ou manteiga Nós vamos passar assim na mão Para a gente conseguir Enrolar o nosso beijinho Então nós vamos pegar assim Um pouquinho da massa Olha Aí vai ser o tamanho Que você quiser Olha está vendo Eu gosto assim Eu acho que ele fica bem bonitinho Aí você faz a bolinha Olha que bonitinho Que ele fica Aí você vai colocando No açúcar cristal Que aí o tamanho Você vai ver O tamanho da sua forminha Que a minha Eu peguei aquela pequenininha E essa receita É de uma Seguidora do canal Da receita Dona Dirce Ela pediu Esses beijinhos Queria uma receita Bem gostosa De beijinho E essa Eu tenho várias Mas essa daqui É demais Ela é muito boa mesmo Olha você faz um pouco Aí é esse o resultado Olha você passa no açúcar Se você quiser passar Naqueles açúcar cristal Assim colorido Você pode também O meu não é Mas você pode também Aí nós vamos colocar Assim na forminha Olha pessoal Eu já terminei de enrolar E ele deu 50 beijinhos Ele já está Num tamanho assim Dessa forminha Está vendo Ficou bem bonitinho Aí eu passei Ele no açúcar cristal Você pode usar O açúcar cristal Colorido Como eu já falei Você pode passar No coco ralado Também Que ele fica Bem bonito Também E agora Nós vamos colocar Esse cravinho Esse cravinho Ele é uma decoração Porque geralmente Ninguém come isso Então ele fica Bonitinho Você espeta Ele bem no meio Ele fica bem charmoso E aí fica Uma sugestão Se você não quiser Colocar Não precisa E ele está Derretendo na boca Ele está assim Bem Bem macio mesmo Que essa receita Ela é muito boa Ela é muito boa Boa, 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 boa.